Segundo ano, disputou a Série B, frente ao Paysanduco. Olha o Xay, bola pelo meio, Rafael Navarro! Os amigos, o árbitro autoriza, vem pra cobrança, Marco Antônio, concentração na paradinha, pé direito, defendeu Wilson, teve o rebote pro gol! Mas o Vasco negocia com o Fluminense, a informação que veio do Botafogo já completa, Natália. Vem aí o Ronald, passa pro Varley, rolou pra dentro da área, bola sobrando na segunda, Travichay! Bola lá na frente, vem chegando pelo lado esquerdo, parte pro ataque, o Botafogo no cantinho! Bola, o Ronald tem o Navarro livre ali no meio, parte pro ataque, o Botafogo, Rafael Navarro invadiu a grande área de direita! Ficada do lado esquerdo com o Marco Antônio, pisa na grande área, olha a bola no meio pro Pedro Castro! Marley, opção de passe no lado direito, Xay na cobrança, bola dentro do área, o toque de cabeça! O jogo parece idêntico do primeiro tempo a esse segundo tempo, né? Vamos ver o Botafogo agora, na entrada da área, Marco Antônio, passou pela marcação no meio, olhama! Olha aí que bola perigosa, Rafael Moura ficou com ela, olha o Rimei, tocou, bola pro Diego, arrumou a chance do gol! Daniel Borges, Xay, cruzamento direto! Tentativa do Felipe Ferreira, voltou no Varley, suspendeu na área! Felipe Ferreira, levou pro meio, pode arriscar, pé esquerdo, bola venenosa, tem rebote, Rafael Navarro tocou pro meio, de novo o Diogo Silva, vem novamente, bateu prensado! Ele está posicionado, Xay autorizado pela arbitragem, é pênalti pro Botafogo, partiu Xay, com fé no pé! Aí o Diego, traz pelo meio, vira o jogo na ponta direita, a bola é boa, recebe o Daniel Borges, vai pro cruzamento, na cara do gol ficou Xay! Fábio no meio do gol, um gigante da história celeste! Xay autorizado pra cobrança do pênalti, partiu Xay, com fé no pé! João Carlos ali na marcação, bola pra dentro da grande área, na segunda trave, tentativa de cabeça, Rafael Navarro! Mais dois! Valeu, vai caprichar, dominou, levantou a cabeça, ela vem desviada, Nierley não tira, olha a sobra, Romildo! Surgindo do CSA, olha o Rafael Navarro, tentou quase que pintou um drible, hein? Ele chega na frente, na raça, rolou a bola pro lado, olha a chance do Botafogo do primeiro gol! Aí essas bolas rifadas, acabou que deu certo, hein? Olha a boa chance, Rafael Navarro, botou na frente, olha a chance do Botafogo! Um minutinho de bola rolando no Nilton Santos, vem o Botafogo buscando o primeiro ataque com Guilherme Santos, pelo lado esquerdo, Diego Gonçalves, Guilherme Santos, o cruzamento pro Xay! Desviou no MT, conseguiu o passe pro Oyama, tem o Diego Gonçalves sozinho lá no meio, Diego recebe e domina! Bate bem, de média e longa distância, ele pode avançar um pouquinho mais pra ser mais uma opção. Um, olha o gol contra, lá dentro! Daniel Borges, pro Varley, boa jogada, recolheu bem, levantou na área, Ribeiro! Tá batendo e voltando, é pressão do Botafogo, Pedro Castro que bola na frente pro Navarro, ele tocou no meio! Tem lançamento, beleza de bola, vai ficar cara a cara, Navarro, cara a cara, olha o gol, Navarro! Ele insiste, prende, bate! Rafael Navarro conseguiu deixar o passe, aí sim, chega a primeira bola enfiada, vem pela ponta direita, se posicionou, tentou abrir o Diego, a chegada no cabeceio, pro gol! Hugo recebeu, pode colocar pra dentro o dar, desvio pro toque, pro gol! Diego Gonçalves, concentrado, o pênalti já está autorizado, bota a pressão, o Geórgime, vem pra batida, pro gol! Chay, o Botafogo tenta sair em velocidade, movimentação do Navarro pelo meio, Varley a opção no lado direito, Chay, lá dentro o dar, a Navarro de cabeça! O Flávio Meirelles, que estava na função de massa de jacoblé! Olha o Pedro Castro colocando essa bola pro meio, o Varley na sobra de perna direita, a bola explode na marcação de novo, o Varley! Tem espaço, Marco Antônio foi pra cima do adversário, é garoto, canetou lindo, o Dalton pegou, Varley lá dentro! Chay, Pedro Castro deixou passar, Daniel Borges bateu pro gol lá dentro! 40 minutos, foi pra cima o Marco Antônio, tocou no vazio, o Navarro voltou, Marco Antônio vai entrando lá dentro! Saiu o Carlinhos, trocou de perna, levantou na área, pro Varley lá dentro! Movimentação do Chay e do Navarro também, no meio do Oyama, Oyama de longe! Jogo segue, Chay, dentro da área, veio o Botafogo, Chay pro gol, a bola voltou, o Navarro! Gol! Tem espaço agora o Diego Gonçalves, movimentação do Navarro, Carlinhos passou, o Navarro dentro da área, pode ser mais um, o Navarro! Agora sim, vem bola pela ponta direita, Chay, vai levantar, colocou pelo alto, tem o desvio de cabeça, o Navarro! O Diego Loureiro, que é um cara que faz muita diferença, e aí vem a chegada do Oyama, invade o areca, riscoa direto, Oyama! 3 minutos da segunda etapa, a Chay bateu fechando, toque de cabeça! Tá aberto o Varley, Chay é opção, acompanha o Claudinei, vem o cruzamento, que bola, passou, olha o Marco Antônio! Olha o Varley, puxa o contra-ataque, tenta o passe pelo meio, Diego Gonçalves, Diogo Silva saiu, vem o toque do Carlinhos! Diego Gonçalves, pra ter um espaço pra calibrar o pé direito, ele chutou, Navarro na sobra, agora sim! Concentra-se, respira fundo, no meio do gol, o Juan Carneiro, vem pra bola o artilheiro, partiu bater, o Navarro! Deixou dois pra trás, um tapa de habilidade no Pedro Castro, correria, chance real pro terceiro, Marco Antônio! Deixou pro Chay, Pedro Castro, perna à direita, a bola explode na barreira, combinação tripla ali, em Chay, levantamento pra dentro da grande área, tentativa de cabeça, Carlinhos, a sobra! Mexer no time, alguém que também já esteja cansado, mudar um pouquinho a configuração, enfim. Mas é o Botafogo que vem, Varley, o cruzamento, a bola por baixo, furou quem toca! Taca a velocidade do Botafogo, Oiyama, o Varley tá passando, Oiyama botou o Varley pra correr! Marco Antônio pedido pro Marco Antônio, bateu! Gol, muita gente, ah, o Carlinhos vai lá pra compor, rapaz! Entrou em fome, tomou conta, que bola pro Diego Gonçalves, Rafael Navarro pedido pro Rafael! Pedro Castro, Oiyama, que bolou pro Marco Antônio, pintou o terceiro, driblou o goleiro, o Lucão, ele bate! E o Marco Antônio levantou um braço só, na jogada combinada, levantamento, segunda trave, Pedro Castro pra trás! Pedro Castro, Oiyama, chamando o Chay, Diego pede o cruzamento, tentativa de cabeça! Passa no meio de dois, passou pelo Chorão, Barreto, caprichando na distribuição na esquerda, Frizo pediu, bola pra ele, tá aí, Matheus Frizo, cruzamento, Navarro! Carlinhos, dois zagueiros, Rafael Navarro também, veja o levantamento, a bola passa, Navarro dominou, tentou girar, a bola ficou pro Diego, bateu! Ronaldinho, baixinho, pão de bola, rápido, liso, o Marco Antônio com desvio! O Havaí depende das próprias forças, cruzamento pra dentro da área, não alcançou Navarro, Carlinhos pro Navarro, na pequena área pra fazer! Legenda por Sônia Ruberti